Meus queridos ouvintes, boa tarde e em especial para Rosane Miuzek, Amanda Cristina, André Farias, Francisco Porto e Maria Cristina. Aqui quem fala é sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. Pergunta, por que é tão fácil achar que a nossa opinião é a realidade e não um ponto de vista? Platão sugeriu uma explicação e os estudos da neurociência trouxeram muitas evidências. Os nossos sentidos não conseguem acessar toda a realidade. Por isso, nós criamos instrumentos para esse acesso. Exemplo, microscópio para enxergar o minúsculo, telescópio para enxergar muito longe e quase todo mundo usa óculos. Eu, por exemplo, uso óculos para que uma mosca não se passe por um tempero. E além de instrumentos, precisamos formar especialistas que sejam capazes de entender o que os instrumentos nos mostram. Pense na sua saúde. Você precisa fazer consulta e exames de rotina, porque muitos problemas de saúde não são detectáveis pelos seus sentidos. Em outras palavras, você não sente, não cheira, não vê e nem escuta muito do que pode estar errado com você. Daí, fazer exame de sangue, mamografia, ultrassom, densitometria e por aí vai. E falando em saúde, acabou de sair um artigo sobre atividade cerebral antes, durante e depois o uso de duas drogas. E o resultado mostra que a X parece promissora para tratar depressão. E claro, fui ler o artigo. Só sete pessoas? Todas saudáveis? Apenas quatro completaram o estudo. Meu Deus, só isso? Bom, muito mais fatores duvidosos. Mas só para encurtar. Tem uma coisa muito boa em jornal científico. É a sessão de ética. Onde os conflitos de interesses devem ser declarados. E qualquer omissão é crime. E a minha desconfiança encontrou eco. Pois a lista de interesses financeiros era bem extensa. De patentes a farmacêuticas. E essa droga sendo estudada, já tem apoio de democratas e republicanos e a própria Big Pharma. Pois investe em derrubar a droga Y, pois é antiga e menos lucrativa, pela corrida atrás da droga X. É assim que funciona o lobby farmacêutico. Mas, na verdade, é assim que funciona qualquer lobby. Seja positivo ou negativo. E dentre os positivos, por exemplo, tem o lobby da inclusão e da diversidade. O problema não está no lobby em si. Pois o lobby quer que o mundo aceite ou compre a sua ideia. O problema, na verdade, está com os nossos governos. Que são feitos de pessoas que são corrompíveis. Algumas pessoas custam menos, outras pessoas custam mais. E é por isso que o que interessa, na verdade, não é a realidade. Ou seja, a realidade científica de um novo fármaco. O que interessa é a percepção que as pessoas têm dessas substâncias. E assim como nós já tivemos a onda Prozac, a onda frontal, agora nós estamos entrando na onda psicodélica. E todas elas com o investimento da Big Pharma. Além da extrema direita e da extrema esquerda estarem juntas nessa. Mas ainda não temos evidências que sejam suficientes para que a onda psicodélica seja aprovada. Mas assim como os prisioneiros de Platão achavam que a sombra era a realidade. As pessoas passam a achar que a percepção delas é a realidade. E aí, já viu. Por essas e outras que eu sempre digo, confie nos medicamentos que estão no mercado há muito tempo. E que já passaram pela quarta fase, que é os efeitos a longo prazo. É por isso que opinião e percepção não necessariamente se igualam à realidade. Na abertura das Olimpíadas, como disse o Sakamoto, prometeram inclusão, mas esconderam os moradores de rua. E então, fico por aqui. Se você for um novo ouvinte, siga-me nas redes sociais. Arroba Cláudia Feitosa Santana. E até semana que vem. E aí, se você for um novo ouvinte, siga-me nas redes sociais.